Falando em obras, uma das principais ruas de Rio do Sul vai ser contemplada com pavimentação. Em 15 dias, mais de 1.200 metros de uma via que há anos era toda em paralelepípedo, agora estão asfaltados. A Alameda Bela Aliança, no bairro Jardim América, em Rio do Sul, já está de cara nova e teve um investimento de mais de 3 milhões de reais para melhorar a trafegabilidade. Essa é a primeira obra do Plano 1000 do Governo do Estado de Santa Catarina, na capital do Alto Vale. Uma via estratégica da cidade, uma das principais rotas de acesso ao município, quem vem pela 470, Ponte Dom Titubus, um acesso rápido à área central da cidade. A cidade crescendo muito nessa região, são muitos consultórios, clínicas, escritórios, prestação de serviço muito forte nessa região, que é uma região nobre da cidade de Rio do Sul, o bairro Jardim América, praticamente todo, todo ele cortado pela Alameda Bela Aliança. Além de receber o pavimento asfáltico, a Alameda contará com outras novidades. Vai contar com ciclofaixa, mantém os dois lados com vagas de estacionamento e melhora a rota cicloviária do município, a gente motivando ainda mais o uso da bicicleta, melhorando as questões de mobilidade urbana, que é a tendência mundial e que nós estamos implantando diversas rotas nos principais acessos do município. Nessa semana, as obras continuam por aqui com a pintura de sinalização. Para isso, é preciso que o asfalto esteja bem seco e, por isso, é necessário o cuidado redobrado no trânsito. A parte de pintura ocorre após a cura do asfalto. A gente pede a compreensão da comunidade para que transite devagar, que tenha esse cuidado. É um processo de obra ainda em curso. Nós implantamos três faixas elevadas. Primeiro, para que o pedestre possa atravessar tranquilamente. Ainda não está sinalizado, então é importante que o cidadão tenha cuidado quando for atravessar e o cidadão que está no seu veículo transite devagar, para que a gente consiga terminar a obra com tranquilidade. Limporado Limporada Limporado Milporado Obrigado.